Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo... Não. Lida e aprovada a ata para... Convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Lida e aprovada a... Espera aí, não lembro. Vai lida. Espera aí, vai lida. Senhor presidente, deputado Jari, a ata reflete com exatidão o ocorrido na primeira sessão ordinária da 13ª Legislatura, que, iniciada às 16 horas, encerrou-se às 18 horas e 36 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se o seu expediente inicial. Ao deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Jari, senhora deputada, senhores e senhores deputados, cumpri lembrar, senhor presidente, que o expediente inicial, que abre às 14 horas, facultada 10 minutos, para todo parlamentar que desejar falar, inscritos no livro que ordena as falas, lembrar que o regimento interno diz que, para começar a ordem do dia, precisa 10% dos parlamentares em plenário. A matemática não erra, 10% de 70 é 7, não é, deputado? Então, estou só lembrando, a gente está no início de legislatura, ninguém chega aqui e vai conhecer o regimento interno, o DECOR, mas só lembrando. Mas, senhor presidente, eu queria, evidentemente, pela enésima vez, fazer uma reflexão sobre as chuvas de verão. Que não é novidade para ninguém, novidade nenhuma, por isso são chuvas de verão. Nós estamos no dia 8 de fevereiro, é o ponto médio do verão, porque ele começou em 23 de dezembro e vai terminar em 21 de março. Então, nós estamos no ápice do verão. E, por via de consequência, no ápice das temperaturas mais quentes, que evapora mais todo o que é tipo de água, o ar fica mais úmido, se formam mais nuvens, temperatura elevada, enfim. está aí a origem dos temporais, formação de cúmulos nimbos, etc., etc. Mas a grande questão, e não estou falando da cidade do Rio de Janeiro, eu estou falando de qualquer cidade, deputada Carla, é que as concepções de cidade que nós tínhamos cada vez se mostram menos resistentes às chuvas de verão. E por quê? Porque é evidente que temos uma alteração climática imensa. Evidencia-se que o regime de chuvas também se alterou. Vai chover no verão sempre muito. Mas o que tem acontecido? Tem chovido muito em áreas também pequenas. E aí, a catástrofe é de maior dimensão. divide o ano de 1922, início de 1922, o que foi Petrópolis. E que também o próprio Norte e Noroeste Fluminense, naquela oportunidade, foi duramente atingido. Me lembro até que liberamos aqui recursos dos parlamentos, salvo eu de memória, para 11 ou 12 municípios do Norte e Noroeste. Então, uma das preocupações que nós, políticos, temos que ter, principalmente aqueles que exercitam seus mandatos de prefeito, é buscar cidades que fiquem melhor preparadas para enfrentar essas catástrofes. E a primeira questão evidencia-se também. é ter um orgânico sistema de defesa civil. Um orgânico sistema de defesa civil. Porque vai chover no verão? Vai. Vai chover muito? Vai. Cada ano, essa chuva vai ser mais desregulada em relação às médias anuais? Vai. As cidades estão mal preparadas para chuva? Estão. As cidades são resilientes? Não. Então, para onde nós começamos? Para organizar o sistema de defesa civil. Isso é claro como água. Quero só mudar o polo. O que é cidade resiliente ou resistente? Eu gosto mais do resistente ou não. Vamos para a grande tragédia das duas placas tectônicas que se chocaram na divisa da Síria com a Turquia. Tive as imagens de cima alguns prédios mais modernos que foram estruturalmente calculados para suportar terremoto, porque ali tem uma falha e as placas se deslocam, chocam uma com a outra e geram terremoto. E os prédios não preparados para isso. O que aconteceu? Os prédios preparados mal ou bem ficaram de pé. Os não preparados desmancharam como tivessem sido bombardeados. Morar naquela região, se não tiver uma cidade mais resistente, com mais tecnologia, não tem saída. Em relação ao verão, vale o mesmo preceito. E aí, deputada Lucinha, que eu acabei de ver aqui registrando a presença no plenário, com o seu moderno casaco azul, combinando com a indumentária do presidente Jair. Combinaram antes, não é? Combinaram antes. Mas chamei a deputada Lucinha, a Lidy. Então, uma chuva de verão dessa só circulou na cidade quem andou de trilho. Eu, por exemplo, deputado Jair, estávamos aqui em reunião, não estou vendo o que está acontecendo lá fora. Foi por volta de 18, 15, quando desci para o gabinete, eu digo, estou pensando em ir embora, não vai não, porque está chovendo a cántaros, como não se diz. Resolvi sair às 19, 15, com qualquer tempo. Chovia e muito aqui. Bom, evidentemente, tudo cheio aqui, o único lugar que eu não vou procurar é ônibus nem táxi. Fui para o metrô da Carioca. Cheguei lá, peguei o metrô da Carioca até Botafogo. Tranquilo, não espero, não, quase nada. Agora, sai de Botafogo, sai de Botafogo e vai para o Maitá, deputada Lucinha. Impossível. Nem a pé, pelo volume de água que tinha nas ruas. Nem a pé dava para ir de Botafogo ou Maitá a pé. Então, qual foi a alternativa o ônibus de integração quando passou a circular? E tive experiências com outras pessoas que, de alguma forma, chegaram em casa lá pelas 21 horas e porque a alternativa foram os trens com todas as precariedades possíveis. não deu problema, mas de qualquer jeito teve deslocamento e eu tenho a pessoa que eu conversei hoje, chegou em Caxias, chegou em Caxias, saiu aqui da da Zona do Sul, às cinco, chegou a nove e meia, mas chegou. Porque quem estava de carro e de ônibus desiste. Então, eu estou puxando esse tema porque a saída das regiões metropolitanas tem que ser o transporte sob trilhos. Não tem outra saída. é um caminho natural. Deputada Lucinha, a senhora presidiu a CPI dos trens. O governador, recentemente, fez um acordo com a Supervia, recentemente, esse ano. A passagem foi para 7,40. Eram os nossos sete que a gente condenava na época da CPI, mais o reajustamento dos 5,78% do ano passado, mais R$ 0,40. E porque, dessa vez, o IGPM e o IPCA ficaram colados. O IGPM não disparou. É porque o contrato de concessão do trem é reajustado, não é pelo IPCA, é pelo IGPM. Bom, mas, dito isso, ele fez um acordo de, a partir de um dia X, que já foi transferido, teriam que se cadastrar a todos os usuários para ter o bilhete, para ter o controle. O cidadão pagaria R$ 5,00, que era a tarifa até então, e o subsídio seria R$ 2,40 por passageiro que viajasse. hoje nós estamos aí, aproximadamente, em ordem de grandeza, com 350 mil passageiros dia. Isso dá mais ou menos, para facilitar a conta, 90 milhões de passageiros ano. A R$ 2,40, vamos arredondar para 100, para facilitar a conta, dá R$ 740 milhões ano de subsídio. Aí eu fico me perguntando, deputada Lúcia, não, eu estou perguntando mais, será que, numa política pública, realmente de envergadura, que tivesse presente a União, a União, o Estado, e, quiçá, os municípios, em função da sua capacidade, e subsidiasse a tarifa integral. Porque R$ 7,40 vezes R$ 100 milhões dá R$ 740 milhões. É muito dinheiro, mas, ao mesmo tempo, isso ia dar uma mobilidade à cidade, isso ia baratear o custo do emprego por causa do vale-transporte. Então, mereceria, porque eu quis fazer essa conta, porque podia ser um número absolutamente astronômico, não a faria para o sistema todo, mas estou falando daquele que estrutura primeiro e que atende as pessoas que mais trabalham nessa região e de menor renda. Olha que eu não estou falando do metrô, estou falando do trem. Estou falando do trem. É muito dinheiro? Claro, R$ 750, R$ 40 milhões é muito dinheiro. Mas, se eu pegar o orçamento do Estado, a ordem de grandeza são R$ 100 bilhões. se eu pegar a arrecadação do ICMS, a ordem de grandeza são R$ 50 bilhões. Se eu pegar ROET participação especial, é mais ou menos a metade, R$ 25, R$ 27 bilhões. Se eu pegar o IPVA, são aproximadamente R$ 4 bilhões. Eu estou dando as grandes só para entender essas dimensões. A venda da CEDAI foram R$ 6 bilhões logo de cara que entrou no caixa e depois foi suplementando o restante. Mas o que eu estou querendo afirmar é que a gente eu estou pegando a chuva com o exemplo, mas a gente tem que tentar daqui para frente ter equações mais duradouras. Porque a concessão é uma saída, claro que é, mas é uma saída pensada em país com renda média palatável, país que tem uma renda tão dissociada como a nossa, a concessão fica inviável economicamente, a não ser que tenha um grande garantidor. E esse grande garantidor tem que ser o Estado. Senão, a gente não sai do buraco que a gente está vivendo. Então, eu peguei o tema da chuva, que eu tenho aqui 200 discursos técnicos sobre o assunto, exatamente para tocar na questão do transporte, num momento de cataclismo, que é a saída mais praticamente única, é a saída dos trilhos. Deputado Luz Paulo, só lembrando as nossas vistorias durante a CPI dos trens, nós observamos que é a questão das canaletas que não existem mais, são as responsáveis pela inundação dos trilhos, por isso que as composições param. Quando tem tempestade, chuvas como a de ontem, os trens não funcionam na supervia. Se quer ser de ramal Santa Cruz, se quer ser de ramal da Baixada, porque as canaletas não existem mais. Agora, se o governo do Estado está dando um subsídio para complementar o valor cheio da tarifa, que era que aquele grupo japonês queria, o GUME, que exigiu isso na época, já que esse recurso foi repassado para o Estado, 276 milhões ano passado, para investimento na supervia, eu já fiz um requerimento solicitando as informações necessárias de onde houve esses investimentos. E agora, com o subsídio da passagem, da tarifa dos trens, eu quero saber esses 2,40 a mais da tarifa que o cidadão paga, eu queria saber vai ser investido aonde, porque as canaletas não foram resolvidas e o problema da sinalização. Então, o metrô funciona melhor, o metrô funciona melhor. Agora, o trem da supervia é uma vergonha. Ontem, a central do Brasil estava lotada, porque a população não conseguia pegar nenhum trem para ramal nenhum, que seja na Baixada, que seja na Zona Oeste. Então, eu deixo aqui essa reflexão, deputado Luiz Paulo, que eu vou solicitar posteriormente uma audiência pública para tratar novamente do tema, que nós fizemos a CPI, apresentou o relatório, o governo do Estado disponibilizou 276 milhões para o tal do grupo japonês Gumi, que exigia isso na época, se não ia parar com o funcionamento dos trens, e esse recurso foi investido em que? Se ontem, Luiz Paulo, as canaletas da altura da pavuna de Anchieta, de Madureira e Bangu, você não tinha distinção, onde tinha o trilho, onde estava a plataforma. Presidente, só para concluir, é que, em geral, 90% das vezes, a via permanente, onde o trilho circula, é mais alta que o nível das ruas. E o terreno, em tese, é cercado por dois muros. E, ao lado, tem canaletas, em geral, também de concreto, que têm que se manter limpas, porque, mesmo protegida da água da rua, tem a água que cai dentro dos trilhos e corre do lado. Se a canaleta transbordar, vai para onde? Primeiro vai para o lastro, depois vai cobrir o trilho. Aí o trem, por segurança, vai parar. Então, o mínimo que a supervia poderia fazer é conservar as canaletas, fazendo a capina e a limpeza. Às vezes, você passa no trem, tem que tirar o rosto da janela, que pode ser um capim navalha ali, passando de tanto mato que tem. Então, é disso que a deputada Lucinda está falando. E também, porque 70% dos dormentes acabou a vida útil. Um outro percentual de trilhos também tem que ser trocados por novos. Enfim, há muito que se fazer, mas a chuva também é para refletir um pouco que é o transporte que viabiliza a produção. Se o sistema de transporte entra em falência, a economia se espatifa. Obrigado, presidente. Próximo escrito para o expediente inicial é o deputado Antônio de Paula. Senhor presidente, deputado Jari, é um prazer, me honra muito fazer uso da fala nessa primeira fala nessa legislatura, que é a décima terceira, e ter um amigo presidindo a sessão. Obrigado, senhoras e senhores, nós queremos nessa fala inicial, nessa legislatura, em que chegamos a esse parlamento para trazer alguma contribuição no objetivo de buscarmos o bem-estar do povo do estado do Rio de Janeiro. me honra muito aqui chegar. Mas antes de entrar propriamente no que pensamos em trazer e vamos trazer, eu gostaria, senhor presidente, de pedir aos deputados aqui presentes, à plateia, um minuto de silêncio em memória das vítimas do terremoto, do terrível terremoto, estamos tendo notícia na Turquia e na Síria, que já chega a 11 mil mortos. E aproveitando a deixa do eminente deputado, decano desta casa, falando sobre a chuva de ontem, já nos chega a informação de que quatro pessoas, deputado Luiz Paulo, já foram vítimas, estão contabilizadas em razão da enchente e a chuva que o Rio de Janeiro foi vítima ontem. Então, eu pediria que fizéssemos um minuto de silêncio em memória dessas pessoas que perderam suas vidas, tanto lá na Síria e na Turquia com o terremoto, e essas quatro vítimas aqui no Rio de Janeiro. Permitido. Senhor presidente, senhores deputados, subo à tribuna nesta oportunidade para trazer alguns assuntos que diz respeito à nossa trajetória política e como chegamos aqui, como deputado estadual, nessa legislatura. O Tony de Paula pertence a uma família muito simples, evangélicos, pastores evangélicos. Na minha família, entre eu e meus irmãos, dos seis filhos homens foram pastores, de doze que meu pai e a mãe tiveram, dos seis filhos homens, cinco foram pastores. Nossa família é bastante conhecida na comunidade evangélica. Quem tiver a oportunidade de procurar no YouTube vai ver o Tony de Paula, o Zé de Paula, o Tonyel e o Zéu, cantores, pastores, evangélicos. estimamos que em dez evangélicos, no Brasil, cinco, se não nos conhece, já ouviu falar na nossa família. E na parte estrutural da família, a família é muito pobre, pastores, meu pai, pregador do evangelho no interior do estado do Rio de Janeiro, e nós começamos a vida muito cedo buscando a sobrevivência, o trabalho, não é? Não é vaidade ou artimanha política, mas tivemos uma vida muito sofrida inicialmente, trabalhando na iniciativa privada, uma certa feita, a situação nos obrigou a ser camelô na central do Brasil. Mas aqui chegamos, entendemos, pela vontade de Deus e pela vontade popular que nos concederam 41.930 votos ao pai e ao filho para deputado federal, 158 mil votos, está lá em Brasília, todos conhecem. E a curiosidade, por que o Tony pai, porque tem o Tony filho, não é? mas particularmente nessa oportunidade, eu quero historiar a nossa trajetória. Vou trazer a memória aqui, o deputado Luiz Paulo vai lembrar muito bem, para chegarmos aqui agora, em 1986, Sidney Domingues. 1986, eu postulei uma legenda para deputado estadual, talvez alguns aqui nem nascidos, uma legenda para deputado estadual, eu, deputado estadual, meu irmão Oseias, deputado federal, isso nos levou a Brasília, estivemos ali com o doutor Ulisses Guimarães, não é? Boa lembrança, MDB, um partido da vanguarda das, responsável por grandes transformações sociais nesse país e na frente, naquela ocasião, do partido doutor Ulisses Guimarães, que ligou para o senador Nelson Carneiro e nos garantiu a legenda de deputado estadual e de deputado federal. mas naquela ocasião uma disputa muito cerrada entre Nelson Carneiro e Moreira Franco, nós não obtivemos a legenda. Interessante, antes de fechar o período de inscrição nos partidos, como chamados por outros partidos, Arão Estranburg, por exemplo, nos convidando para ser candidato naquela eleição, deputado do Pazarte, antigo Pazarte, foram eleitos aqui para a Assembleia Legislativa com 4 mil votos, 5 mil votos. Então, mas quis Deus o destino que fossem, que chegássemos à Assembleia Legislativa agora no ano de 2022. Meu filho foi eleito vereador em 2016, veio, passou para deputado federal e agora reeleito e o pai está aqui na alérgica. depois de disputar duas eleições para vereador do Rio de Janeiro, duas eleições para deputado estadual, nesse interregno fui vereador no município de Nova Iguaçu, mas aqui estamos para, de alguma forma, dar a nossa contribuição ao desenvolvimento do nosso Estado. Chego a essa casa através do MDB, quero registrar a minha liderança, deputado Rosenberg Reis, e aqui nós estamos para dar esta contribuição ao desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Entrando na atualidade da minha família, eu quero dizer que durante essa estrada que nós construímos, eu fui reconhecido por diversos títulos e funções em Nova Iguaçu, não é? Quando fui vereador, eu era radialista, vereador, pastor, agora em família sou tio, irmão, avô, agora mais recentemente, deputado, pai, não é? Esse título todos passam, com certeza, mas nessa minha primeira fala, eu quero dedicar esse meu mandato, nosso mandato, ao meu filho, deputado federal, autor de Paula. Vocês lembram do professor Raimundo, quando tinha um aluno muito inteligente, e ele dizia, eu queria ter um filho assim, não é? Isso porque o rapaz, o ator e o filho do professor demonstrava ser inteligente, respondia tudo certo, não é? Como Chico Anísio queria ter um filho assim, interessante, que era o próprio filho dele que interpretava, eu tenho prazer enorme em ser pai do deputado Ottoni de Paula, que marcou a sua passagem pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde foi eleito com aproximadamente seis mil votos, mas vem a candidatura pra deputado federal, obteve 120 mil votos e a última 158 mil votos. Então eu quero fazer esse registro, manifestar a minha alegria, dedicar esse mandato ao meu filho, deputado federal, Ottoni de Paula, que de alguma forma contribuiu foi muito claro para a nossa vitória. Quero agradecer aos eleitores que nos possibilitaram de aqui chegar, como já disse, 41 mil 930 votos. Quero dedicar também fazer o registro da minha esposa, pastora Fátima, que estamos casados há 47 anos, e aonde a gente vai, eu vou, ou ela chega na frente, ou eu chego na frente, isso nos traz uma satisfação muito grande. Quero também registrar e agradecer o empenho, além de toda a família, do meu filho, doutor Renato de Paula, esse que está me dando a honra de nos filmar, que é uma pessoa... Deputado, com todo respeito, o seu tempo já está concluído. Já vamos concluir. Já vamos concluir. Nós queremos trazer esse registro, porque família, todos nós sabemos, o que nos traz aqui primeiro é a família, e a nossa família, e aquela família que nós conquistamos nessa eleição, nós queremos dedicar o nosso mandato e dizer aos nossos pares que aqui estamos para contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado. Obrigado, presidenta. Na outra fala, no último plenário, estaremos concluindo. Obrigado. Com a palavra escrita, o nobre deputado Jari. Dez minutos. Boa tarde, nossa presidenta, deputada, amiga Lucinha. Novos deputados e deputadas, servidores e servidores deste parlamento, imprensa e demais presentes aqui na Assembleia. Neste momento, passa um filme pela minha cabeça. depois de três mandatos como vereador em Volta Redonda, é com uma felicidade ímpar que me dirigir a vocês hoje como deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Representarei a população do nosso Estado, em especial a da minha amada Volta Redonda e de todos os fluminenses com muito empenho na luta por um Estado mais forte e menos desigual. O Rio de Janeiro é o único a que tivemos a antiga capital da República e é um Estado cheio de histórias e riquezas e o sul fluminense é a parte importante disso. E uma região que tem uma população muito forte e trabalhadora e na minha missão é honrar todos os votos que tive trabalhando não só para quem votou em mim mas em prol de todos os cidadãos fluminenses que a participação popular que foi e sempre será a marca do nosso mandato portanto a voz da população é e sempre será o nosso norte. Como deputado estadual vou lutar por políticas públicas que fortaleçam o desenvolvimento sustentável do nosso Estado com um olhar para a economia local incentivando as vocações de cada região. Vou trabalhar para melhorar a qualidade de vida da população buscando garantir acesso essas garantias constitucionais tais como moradia saúde e a educação. Também dizer que é um privilégio servir o povo do Rio de Janeiro e vamos juntos construir um futuro mais próximo para todos. Agradeço a cada um de vocês que me ajudou em minha trajetória. Não vou ficar citando nomes para não cometer nenhuma injustiça. a minha família a minha base aos amigos colegas eleitores e todos aqueles que vibraram com cada passado e vamos junto pois iremos fazer no Estado do Rio de Janeiro um lugar onde a população tem a vontade cada vez mais de se viver e de se orgulhar. Obrigado senhora presidente ou meu amigo presidente Luiz Paulo que assumiu a presidência por esse tempo de estar aqui espanando e agradecendo a Deus e a toda a população o reconhecimento do nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado deputado Jari. Vou passar já a presidência vossa excelência mas antes disso vou chamar aqui a próxima oradora inscrita é a nobre deputada Lucinha. Vossa excelência dispõe de generosos dez minutos. Está com som. Liga aí Liga aí Ligou Pronto Obrigado Queria agradecer a presença de todos os deputados aqui na casa que se encontram aqui no plenário deputada Carlinhos Machado deputado Tony de Paula deputada Marta Rocha deputado Jari deputado Luiz Paulo tem mais que estão assistindo a TV Alerje nos gabinetes e a população como tudo que assiste os trabalhos do nosso parlamento. O que eu queria abordar foi principalmente a questão que aconteceu ontem todos nós sabemos que as chuvas de ontem foram uma chuva diferenciada uma chuva muito forte em que vários bairros da cidade de Janeiro ficaram alagados sofreram muito com a inundação de Vila Isabel Grajaú Tijuca uma parte da zona sul zona norte mas eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que a zona oeste também sofreu porque teve vários alagamentos em diversos bairros da zona oeste em que a população também sofreu muito com as fortes chuvas do dia de ontem isso acontece por muitas vezes por falta de saneamento básico às vezes também porque os rios não estão sendo dragados então a quantidade de água sem ter a vazão necessária para a baía de Sepetiba no caso a zona oeste a água retorna todo pelos canais e pelos rios afluentes da nossa região da zona oeste então a zona oeste também foi sofreu muito com as chuvas de ontem e queria aproveitar a oportunidade deputado dos paulo para falar sobre essa questão que me preocupa muito que se fala em relação a questão da supervia o deputado colocou e eu também coloco um clarezo o melhor transporte que tem para a população principalmente aquelas que moram nos eixos mais distantes do grande centro no caso aqui o centro de janeiro é a Baixada Fluminense e a população da zona oeste lá do ramal de Santa Cruz nós tivemos aqui oportunidade eu estou desdobrando a conversa que eu tive com o deputado aqui numa parte que eu fiz ao novo deputado certo dos paulo desdobrando que o nosso relatório da CPI apontou todas as irregularidades cometidas pela supervia ao longo dessas décadas que ela vem mantendo o serviço de trilhos através dessa concessão que foi permitida pelo governo do estado lá atrás muito tempo atrás 1990 e bolinha mas eu queria lembrar deputado Luz Paulo o que me preocupa muito é que ano passado logo depois do término da nossa CPI indica-se de passagem que o governador só tomou conhecimento do problema grave do transporte ferroviário através da comissão parlamentar de inquérito eu me acordo que o governo do estado desembolsou quase que 270 milhões para que a supervia pudesse investir no sistema para evitar as paralisações para resolver o problema dos dormentes que já estão fora de prazo já há muito tempo que já está deteriorado ao longo do tempo e principalmente dando dignidade a população com transporte na sua pontualidade fazendo as alterações que eles têm que ser feitas no sistema operacional de sinalização e nós abordamos também a preocupação da questão das canaletas porque ontem o trem parou o morador da Baixada do ramal da Baixada do ramal de Santa Cruz sofreu ficaram três horas e meia dentro da central do Brasil porque não tinha trem circulando e sabe por que o trem não estava circulando? não era só pela questão da chuva que a chuva afeta muito a área rodoviária mas os trilhos tanto é que o metrô não foi atingido mas no caso dos trilhos da supervia como as canaletas não funcionam as canaletas eram para receber a água da chuva e escoar nos canais mais próximos de cada de cada estação ferroviária essas canaletas não existem mais no ramal de Japeri no ramal de Belforros elas deixaram de existir não existe mais a canaleta para escoar a água das chuvas então o que acontece deputado Carla Machado simplesmente a água não tem para onde escoar muita chuva a chuva vem e sobe e atinge os trilhos quando atinge os trilhos o trem não tem condição de circular por isso que a população mais do que mora mais distante sofre muito mais então isso aconteceu devido às chuvas e no relatório da CPI consta essa questão das canaletas que até hoje essa situação até agora não se viu o projeto eu já solicitei para saber os 276 milhões que foram disponibilizados pelo governo do estado para tirar a supervia do buraco que dizia que estava no buraco para colocar para funcionar o sistema para dar mais qualidade no transporte voviário para o passageiro para o trabalhador fiz o ofício perguntando aonde foi destinado os recursos e eu me lembro que na época o deputado dos Paulo lembra da matemática de qual foi o percentual dos 276 milhões quanto foi gasto pela supervia até aquele momento não lembra não chegou nem a 30% deputado dos Paulo parecia que era em torno de 20% o dinheiro que o governo do estado depositou na conta da supervia para que ela pudesse fazer os investimentos na questão dos trilhos dos dormentes do sistema operacional para tirar a supervia do buraco nem 20% foi utilizado e na época esses recursos foram embasados através da necessidade emergencial para tirar o sistema do sufoco e aí eu me recordo gostando aqui de lembrando aqui os deputados eu me recordo que além de não ter esse investimento na supervia nós não temos o controle aonde foi investido esse dinheiro só 20% foi gasto isso no mês de dezembro e o dinheiro era para ser gasto até o dia 31 de dezembro de 2022 nós estamos em 23 esse recurso foi um gasto aonde então essa é uma obrigação nossa enquanto deputado todos que somos deputados somos eleitos pela população de estar preocupado com vários problemas que existem no nosso estado mas ter como uma vertente importante a questão da saúde da educação de transporte que são três questões importantíssimas para dar dignidade e dar a oportunidade do jovem através da educação da família de ter uma saúde digna e o transporte sem dúvida nenhuma se o trabalhador tem que sair para conseguir ganhar o pão de cada dia para botar o sistema de casa ele tem que ter um transporte de qualidade e o transporte de qualidade tem que ser mantido pelo poder concedente que no caso é a supervia mas quem tem que fiscalizar é a Assembleia Legislativa tem que fiscalizar a GENERSA a GENERSA que é a Agência Reguladora do Transporte que não resolve nada e tem que fiscalizar a atuação da própria empresa que é a supervia o porquê que o sistema está deteriorado porque é muito fácil quando se dá subsídio deputado dos Paulo de 2,40 por bilhete único é importante porque o passageiro da ponta ele pagava a bola cheia o deputado sabe disso na CPI nós levantamos esse dado era 5 reais e era a bola cheia aí a empresa supervia disse que não dava para manter o sistema funcionando com aquela tarifa que teria que ter o reajuste do IGPM e aí nós questionamos porque ninguém teve o reajuste do IGPM e se do IPCA e aí a tarifa iria para 7 reais e aí através desse trabalho da CPI a nossa grita junto com a população não se teve aumento da tarifa de 5 para 7 deputada Marta Machado ou Carla Machado porque essa assembleia legislativa através da comissão parlamentar de enquete séria apurou que não havia necessidade disso tanto que não havia necessidade disso que o governo do Estado emprestou dinheiro à supervia ou melhor doou foi uma doação espontânea porque o grupo japonês GUM que opera o sistema por cima da supervia que a supervia está por baixo que é a concessionária agora o grupo que controla a supervia é o grupo GUM então aumentou a tarifa para agora para 7,40 tem 5 reais que o trabalhador paga e mais 2,40 que é na verdade o subsídio que quem paga é o Estado mas esse passagem é o trabalhador porque nós que pagamos impostos nenhum governador faz benécia não ele não tira do bolso dele para dar o subsídio à supervia não todos nós sabemos e a população mais ainda está consciente que esse subsídio é dado através dos nossos impostos nós que pagamos impostos e através dos nossos impostos a supervia recebe está recebendo esse subsídio para poder contrabalançar a questão financeira mas eles já deixam alerta que a situação se encontra em dificuldade ainda porque o ramal de Santa Cruz que ia voltar ao expresso deixou de ser expresso passou a eleição a primeira coisa que eles fizeram foi girar o expresso não funciona praticamente em horário nenhum e ao mesmo tempo ressaltar que eu vou solicitar em breve uma audiência pública com a sociedade civil organizada com os membros da CPI que atuaram em relação a questão da CPI para saber aonde foi gasto esses 270 milhões que o Estado doou para a supervia e qual é a metodologia de trabalho que a supervia vai adotar para resolver definitivamente a questão dos dormentes a questão dos trilhos e a questão das estações que não tem banheiro que não tem acessibilidade que não tem nada muito obrigado a todos obrigado deputada Lucinha convido agora a deputada Carla Machado para fazer uso 10 minutos expediente inicial por favor primeiro lugar cumprimentar o presidente dos trabalhos nessa casa o deputado Jari cumprimentar todos os deputados e deputadas que se fazem presentes nesse plenário agradecer o nosso criador oportunidade de estarmos aqui nessa 13ª legislatura da da alerje dizer que todo o compromisso que firmamos em defender o Estado do Rio de Janeiro e em especial o interior nós cumpriremos porque esse é o nosso objetivo de estarmos na política eu venho desde 96 na vida pública fui vereadora presidente da Câmara Municipal de São João da Barra eleita prefeita por 4 mandatos consecutivos e agora estou tendo a oportunidade de estar aqui nessa casa de leis para buscar ajudar a desenvolver as políticas públicas que ajudem a população fluminense em especial a população que eu represento que é do interior do Estado do Rio de Janeiro em especial o norte noroeste fluminense eu ontem eu faria uso da palavra porque na segunda ao chegar a casa na madrugada vendo os noticiários eu eu fiquei muito triste com o que ocorreu com a Turquia com a Síria a questão do terremoto lá só na na Síria nós tivemos 2.530 mortes na Turquia 8.754 mortes enfim a ONU acredita inclusive que a OMS que nós tenhamos um número de vítimas que pode ser 8 vezes maior a esse número de quase 11 mil pessoas que foram a óbito nós estamos vivendo um novo momento momento de mudanças climáticas aquecimento global e nós temos que nos atentar muito para isso porque de certa forma não só os governos mas todos nós somos responsáveis por tudo isso que tem acontecido com o meio ambiente recentemente nós tivemos também casos onde tivemos muitas pessoas uma grande parte de a população vindo a óbito na questão de Petrópolis questão do interior do estado do Rio de Janeiro aqui mesmo na cidade do Rio de Janeiro em Minas Gerais em Bahia na Bahia em São Paulo em tantos estados e a história se repete bem falava o deputado Luiz Paulo a quem eu tenho uma grande admiração que as chuvas de verão elas vêm e elas vão todo ano e todos os anos a história se repete sendo que agora nós estamos tendo esses problemas com uma intensidade muito maior e nós precisamos unir forças para que a gente minimizem esses impactos que são por demais prejudiciais à população em especial à população carente do nosso país uma preocupação muito grande que a gente tem é com a manutenção dos diques do Rio Paraíba do Sul que desde a extinção do antigo DNOS não se tem reparos mais e a gente toda época de cheia de Paraíba dos rios rios outros na região principalmente do interior do estado nós ficamos preocupados com os com os alagamentos com as enchentes e é um grande sofrimento para a população que vive esse temor tendo suas casas invadidas pelas águas muitas vezes com problemas não só materiais mas também problemas de ordem física precisamos também ter um carinho e uma responsabilidade muito grande com os nossos canais eu pensei na realidade eu venho do interior e eu quando ouvi a deputada Lucinha falar sobre a questão dos canais dos problemas aqui dos canais da região metropolitana eu até me surpreendi ontem ontem deputado Jari eu saí da casa mais tarde e o meu motorista o que veio me trazer teve um problema de falecimento da sogra e ele teve que retornar era quase 10 horas da noite eu não consegui um táxi eu não consegui um Uber a minha assistente que mora ali no Flamengo também ao chegar em casa ela mora na praia do Flamengo ela teve água até quase o joelho dela gente é com muita tristeza que a gente vê tantos problemas como a gente sabe que dentro desta casa vários servidores tiveram que passar a noite por falta de condição de retornar aos seus lares aqui no Rio de Janeiro nós tivemos problemas diversos em São Cristóvão nós tivemos o alerta o estado de alerta às 20 horas uma criança foi morta na Tijuca o VLT interrompido nas linhas 1, 2 e 3 a Supervia também com problema com ramais da Belforrocho Saracuruna Santa Cruz e Japeri interrompidos 3 linhas de BRT interrompidas 3 vias interditadas portanto é mais do que tempo que unamos forças né governo federal com o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o governador do estado o excelentíssimo governador Cláudio Castro alerge municípios para que a gente possa desenvolver um trabalho não que seja um paliativo apenas no tempo das chuvas nos tempos das enchentes mas que possa resolver de uma forma mais definitiva esses problemas que repetidamente nos atingem gostaria aqui de mandar também um abraço muito afetuoso para os municípios para a população de São João da Barra Campos São Francisco e todo o interior fluminense motivo pela gratidão que eu tenho pela oportunidade de estar aqui nessa casa de leis gostaria de cumprimentar os queridos amigos Cristiano PC Maristela sindicalistas né e que muito trabalho né para melhorar para conquistar né benefícios para a categoria de profissionais das instituições o ENF e o ERG sabemos que a luta é árdua mas eu gostaria de parabenizar vocês pelo empenho pela dedicação porque nós precisamos cada vez mais estarmos juntos para que todas as 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 nossas atribuições sejam cumpridas e vocês muito bem representam a classe sindical e por fim eu gostaria de agradecer ao partido dos trabalhadores a eles os nossos pares os companheiros deputados e deputadas que ontem nos nos deram oportunidade de ser vice-presidente da bancada do partido dos trabalhadores aqui nessa casa de leis como também cumprimentar né parabenizar a nossa líder a deputada Élica Takamoto pela liderança e estaremos juntos com o presidente Lula com o governador Cláudio Castro naquilo que for pertinente e bom para o povo do estado do Rio de Janeiro cumprindo a nossa missão com coragem com determinação mas acima de tudo com muito amor e respeito a população fluminense muito obrigada Obrigado deputada Carla Machado do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro